O ponto inaugurado é na Praça Ângelo Mezomo, no centro de Coronel Vivida. Um ponto de abastecimento para carros elétricos. Ele é uma parceria da prefeitura com a empresa Energia Local. Então vai ficar disponível para toda a população, para qualquer viajante que esteja na região, passar aqui e fazer o seu abastecimento. A estação está interligada num conjunto de placas fotovoltaicas. Ela é uma estação autônoma, ela é com placas solares. Ela tem um conjunto de baterias, então isso fica sempre acumulado em energia. E caso uma necessidade, ela também é ligada na energia externa. Mas a princípio ela é totalmente autônoma para qualquer pessoa que esteja passando na nossa região. A recarga pode variar entre duas e três horas. E não terá custos para o consumidor. Totalmente grátis, pode passar aqui e abastecer. E estamos nos inserindo na parte elétrica, na parte do futuro dos automóveis no mundo. A empresa responsável pela instalação tem uma frota de automóveis e motos totalmente elétrica. Não só em Coronel Vivida, mas em todo o país. No último ano, o número de opções no segmento mais que duplicou. Apesar de ainda ser do tipo de veículo caro, tende a se popularizar. Os carros elétricos e híbridos estão em ascensão. Em Pato Branco, este supermercado instalou um ponto. Foi ofertado pela empresa que colocou as placas fotovoltaicas. O empresário Fabrício Lachman explica que está disponível para o consumidor e de forma gratuita. O abastecimento a gente fornece via as placas fotovoltaicas. Então, o cara encostou o carro aqui e a placa já está carregando o carro. É claro que nos horários de mais pique de sol, a tendência é carregar mais rápido. Em horários que o tempo está mais nublado, é óbvio que vai carregar em uma velocidade menor. Mas é uma opção que a gente está dando para o cliente. Ele vem aqui fazer suas compras, encosta o carro e faz o abastecimento gratuito. O carro elétrico traz uma série de benefícios, como ser menos poluente, mais silencioso e também ter um consumo de energia mais eficiente. O carro elétrico é uma comodidade até para quem tem o carro, sabe disso, que realmente é uma despesa a menos de você ter que estar encostando o carro no posto de combustível e estar abastecendo. De acordo com o setor e quem já possui um veículo elétrico ou híbrido, os custos de abastecimento são menores, assim como a manutenção e eventuais consertos. Para a população, de modo geral, eu acho que faz uma diferença realmente. Claro que hoje os valores dos carros elétricos não são, talvez, acessíveis para todo mundo, mas eu tenho certeza absoluta que isso, como tudo, vai chegar em um ponto que vai ter uma acessibilidade maior e todos vão poder estar usufruindo desse benefício.